Olá, bem-vindos a mais um Mãos Mágicas de Luzinete Veiga. Como sempre, a Lulu trazendo receitas imperdíveis e um ótimo face-venda. Todo mundo aí vai fazer. Vamos chamar a Lulu? Vem! Olá, meninos e meninas! Estou aqui novamente hoje com uma dica maravilhosa. Vou ensinar vocês a fazer uma quiche e explicar pra vocês o que é uma quiche e o que é uma torta. Então vamos lá nossa receita. Primeiro nós vamos começar pelo recheio. Eu escolhi hoje um recheio básico que todo mundo tem em casa ou se não tem, compra porque a carne mais baratinha hoje é o frango. E é uma delícia. Vocês podem fazer essa sugestão que eu vou dar hoje de frango, de bacalhau, de camarão, de carne seca. Vocês podem fazer até com carne moída se vocês quiserem. Agora vem o Natal, vocês podem fazer com lombo de porco, lombinho defumado, enfim. O que vocês quiserem. Seguindo o mesmo padrão da receita que eu vou dar. Vocês podem usar todos os ingredientes, só mudando o ingrediente principal, que seria o frango, a carne, o camarão, o bacalhau, o que vocês quiserem. Então vamos falar um pouco sobre quiche. O que é uma quiche? Quando vocês fazem uma torta que leva muito creme, que é bem cremosa, vocês levam ao forno para assar, ela borbulha, aquele requeijão, porque vai requeijão no nosso recheio. Ele borbulha e ele tira a tampinha, se for uma empada, se for uma torta fechada. A quiche, a famosa quiche que todo mundo conhece é a quiche lojane. O que é uma quiche lojane? É uma quiche à base de queijo, bacon, muito creme de leite e muito requeijão. Então é um recheio muito cremoso, por isso que tem que ser feito numa forminha, sempre com a massa em aberto. Então vocês vão aprender a fazer a quiche e eu vou dar como sugestão também, transformar essa quiche numa torta. É só colocar a tampinha, aí diminui um pouco da cremosidade da nossa quiche. Então hoje nós vamos fazer de frango, então vamos começar pelo recheio. Eu vou explicar para vocês, vocês vão pegar um peito de frango, mais ou menos meio quilo de peito de frango, cozinhar na panela de pressão com cubinho de caldo de galinha, deixar bem macio esse peito de frango e depois vocês vão desfiar esse frango. Desfiar bem desfiadinho, como se fossemos fazer um recheio com empadão ou com uma empadinha, como vocês já conhecem. Refogou ele com todos os temperos, o meu coloquei cebola, tomate, molho de tomate e depois se tiver tudo bem refogadinho, a gente vai fazer um creme à parte de milho. Não é milho solto no recheio, é milho batido. Nós vamos bater esse milho com o leite no liquidificador e vamos agregar aquele recheio do frango que já está pronto na panela e vamos fazer um creme. Deixou esfriar esse creme, nós vamos colocar o requeijão cremoso, que vocês podem usar requeijão de copo, pode usar aquele requeijão mais firme, que vocês sabem que vem na caixinha, não abisnaga. Então vocês podem usar o requeijão que vocês quiserem. Ficou pronto o recheio, deixa esfriar. Aí nós vamos partir para a nossa massa. A massa é uma massa chamada brise. O que é uma massa brise? Ela não é podre. Existe aquela massa podre que só leva margarina, ovos e farinha. Isso é uma massa podre. Mas massa podre para a quiche não se presta, porque ela quebra muito. Na hora que você vai desenformar essa quiche com o peso do recheio, ela acaba quebrando. Então a gente usa mais massa podre para a empadinha. E normalmente massa de empadinha só dá para fazer empadinha. Se você quiser fazer um pastel de forno, enroladinho, não dá certo. E com essa massa vocês podem fazer. E um enroladinho, um pastel de forno com essa massa que vocês vão aprender aqui hoje. Então basicamente é ovos inteiros, gemas, margarina, sal, água e farinha. Essa é a nossa massa básica para a nossa quiche. A massa de empada ou de quiche, ela não pode ser muito trabalhada, sabe? Ela tem que ser mais misturada, como eu estou misturando aqui. É diferente de uma massa fermentada, que é bem sovada, né? Agora a gente vai abrindo as forninhas. Não precisa descansar. Se vocês não tiverem tempo, mas eu fiz a massa, mas eu não tenho tempo de abrir agora. Ela pode ficar até 24 horas na geladeira. Normalmente ela demora de 20 a 25 minutos para assar. E aí eu vou dar sugestão para vocês de tamanho. O que é um tamanho para buffet, o que é um tamanho para delicatessen, o que é um tamanho para lanchonetes. Esses três tamanhos que a gente faz de salgado para ser vendido. Que eu estou dando um fácil venda para vocês. A quiche, vocês podem congelar ela já semi-assada. Por quê? Normalmente ela demora de 20 a 25 minutos para assar. A gente deixa de 12 a 13 minutinhos. Então é o pré-assê essa massa, né? Esse salgado. Aí vocês vão congelar em aberto. Vão deixar na assadeira umas duas horas no freezer. Quando ficar todas durinhas, a gente vai colocar no saquinho e congelar por quatro meses. Então, de repente, chega uma visita em casa, eu quero servir uma quiche quentinha. Eu tiro do freezer ainda congelado, ponho no forno e ela termina de assar. E eu sirvo até aquela tortinha, aquela quiche, como se estivesse feito na hora para o meu convidado. O pessoal que grava aqui não pode, não está no nível mais cheio. Esse povo que grava aqui não está no nível de comer nada. Eles não sabem nem o que é uma quiche. Ovo? Eles vão comer ovo frito hoje. Não pode. Não sabia nem o que é uma quiche. Eles comem, mas não sabem o que é. Entendeu? Come qualquer coisa que aparece nas pentes. Assim são eles. Bem, eu espero que vocês tenham gostado. Com certeza, e façam que vai ser um sucesso. Não só para vender, para vocês mesmos de casa, né? Pessoal, o maridinho chegar, tem uma quiche quentinha para ele comer. Assim, com uma saladinha mista, né? Um bom suco natural. Então, eu espero que vocês tenham gostado. E boa sorte para vocês. E até o próximo programa, se Deus quiser. Um beijo. E aí, pessoal? A receita de hoje, como eu disse, foi ótima. Espero que vocês tenham gostado. Vamos continuar seguindo as nossas redes sociais, mandando sugestões, dando opiniões. E aguardo vocês no próximo programa. Um beijo, da Loira Gigi. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.